O homem do passado era capaz de ouvir a quilômetros de distância. O homem do presente perdeu 30% da sua capacidade auditiva e chega a 63% na terceira idade. Aonde isso vai parar, gente? O que você pode fazer hoje para se aproximar desse futuro? Fones de ouvido com uma seleção adequada é uma boa solução. Mas lembre-se, você precisa escutar o volume na medida em que possa ouvir o que acontece fora. Pode usar tampões de ouvido em casos extremos. Os meios de comunicação podem ajudar a informar a sociedade, pois a maior parte das pessoas não tem a menor ideia dos efeitos que o som tem na vida delas. O som será um parceiro fundamental na estratégia de comunicação das marcas, pois ele é um transmissor implacável de emoções e, por isso, junta as massas. Ferimentos podem cicatrizar três vezes mais rápido quando expostos a ondas sonoras. O som será usado na cura. O homem do futuro só terá uma forma de se proteger da surdez, melhorar a qualidade do que escuta. Quero reinventar meu paraíso agora, bebê, o oxigênio e o amor. Não fique aí parado, olhando o teu céu portátil, venho porque você quer. Vem fazer comigo Uma raça inteira Quem canta, seus males espanta. Acorde sua sensibilidade. Desligue as máquinas. Se ligue em você. gleichام'sapp HASI. Desligue as máquinas. Mais é bem, e pet focalizar sua sistemia. REC können.